Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, hoje aqui em São Paulo está muito abafado, viu? Não tem sol, está bastante nublado, mas está abafado, um calor que só Deus na causa. Para quem sofre de pressão alta como eu, sofre muito quando está assim, viu gente? A pressão vai lá em cima, mesmo tomando a medicação, a pressão se descontrola. Mas, nada melhor que flores, né gente? Flores para acalmar tudo, para deixar tudo tão lindo, né? Ainda mais quando a gente compra assim, a mudinha, que nem eu comprei essa mudinha aqui de hibisco. E ela não tinha, né? Floração nenhuma. Agora, veio aqui com essas flores. Já tem um tempinho já que está florindo, gente, ó. Essa aqui já murchou. Já tem um tempinho que ela está aqui florindo. E deixa a vida da gente, né? Bastante alegre. E linda, né? Coisa que perfeição divina. Pessoal, perdoa o barulho. Estou aqui na varanda e hoje está bastante barulho. É cachorro latim, né? Criança passando e assim vai. Vocês perdoem aí, tá? Mas, foquem aqui nas flores que aí tudo fica perfeito. Linda, né pessoal? O hibisco, pessoal, eu cultivo ele ao sol. Esse aqui é o meu terceiro hibisco. Eu já tenho mais outras duas mudas, né? É uma planta fácil de fazer mudinhas, viu pessoal? Você pega aqui, ó, um galinho dele e coloca na terra, pronto. Você tem uma nova mudinha de hibisco. Então, é uma planta muito fácil de fazer mudas. Uma das que eu tenho, eu fiz as duas, né? Na verdade, que eu tenho. Eu ganhei as estaquias, né? E fiz a muda dessa forma. Esse aqui eu comprei já a mudinha, pessoal. Só que não tinha flores. Agora, eu nem sabia as cores da... A cor da flor, né? Vim saber há pouco tempo que ele começou a florescer. Essas aqui, gente, ó. Abriram, né? De ontem pra hoje. Essa aqui abriu ontem, ó. Já está se fechando. E essa aqui, também já tem uns dois dias que ela, né? Abriu, já se fechou. Mas, assim, sempre, sempre amanhece uma flor no hibisco, gente. É lindo demais, né? É uma planta muito fácil de ser cultivada. Se você, ó, prestar atenção aqui na terra, no substrato. Não deixa a sua planta tão seca. A minha tá seca, pessoal. Eu molhei ela antes de ontem, né? Ontem não molhei. Hoje ela está sequíssima. Hoje eu tenho que molhar a minha plantinha. Então, pessoal, eu não molhei ontem porque ontem o tempo tava assim, ó. Ontem à tarde começou a ficar assim nublado. Mas, se ficar o dia todo com sol, eu tenho que molhar ela todos os dias. Linda, né, gente? O hibisco vermelho. Se você gostou, fortalece aí o canal. Fortalece nossa amizade com aquele joinha, tá certo? Fortalece nossa amizade com aquele joinha. Fortalece nossa amizade com aquele joinha. Fortalece nossa amizade com aquele joinha. Obrigado.